Mas, ó, o Alexandre de Moraes ele tá a serviço de alguém. Várias vezes, muitas pessoas especularam quem estaria por trás das ordens do Alexandre de Moraes. Hoje, graças aos documentos que estão sendo expostos pelo Michael Schellenberger, percebe-se claramente que quem estava por trás do Alexandre de Moraes era Biden, FBI, CIA. Ponto final. Isso é o que nós temos documentado até agora. Fato. Escutem o que esse cara tá falando. Ele tá distribuindo fatos pra vocês. O Trump vai ganhar. E se o Biden é a liderança do Xandão e o Trump ganhando, então essa liderança se desfaz. Essa liderança quebra. Essa liderança acaba. Então nós começaremos a ter uma virada de jogo. Vai começar a virada na vitória do presidente Donald Trump. As coisas vão começar a virar. Nós teremos de trocar o nosso time. O nosso time não tá muito bem. Nós teremos de trocar o nosso treinador. Nós teremos de trocar várias coisas. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump ganhou as eleições em 2016 e ele fez um governo sensacional. todo mundo estava vivendo bem. Havia paz no mundo. Você não tinha rumores de guerra, não tinha invasão de Rússia, não tinha nada disso. Porque você tinha um Estados Unidos forte, um Estados Unidos importante, um Estados Unidos que intimidava tudo que era de mal no mundo. Dentro dos Estados Unidos, pleno trabalho, pleno emprego, inflação zerada, uma coisa bombando. Aí o presidente Donald Trump perde as eleições e começa uma cassação, literalmente. Eles começaram a destruir a imagem do Trump, querendo prender o Trump, prender seus amigos, censurar a rede social. Foi aquela guerra para que o Trump desaparecesse e fosse completamente destruído. Quatro anos depois, nós estamos hoje o presidente Donald Trump favorito para ganhar essas eleições, o Partido Democrata derretendo, não sabem se ficam com o Biden ou não, com o Biden eles provavelmente irão perder, sem o Biden certamente irão perder, ou seja, uma virada inacreditável nos Estados Unidos. Você viu com seus próprios olhos algo que muitas pessoas diziam seria impossível de acontecer, agora é muito possível que aconteça. Se o presidente Donald Trump ganhar essas eleições agora em novembro, o brasileiro vai olhar e falar assim, caraca, mano, um milagre aconteceu. Um milagre. Todo o sistema contra, todos contra, e assim mesmo conseguiu vencer todo o sistema. por que isso não pode acontecer também no Brasil? Por que que as coisas que estão acontecendo hoje nos Estados Unidos, você vê perseguição a Bolsonaro, perseguição à direita, você viu perseguição ao Trump, perseguição à direita, censura de canais, prisões, sim, quase duas mil pessoas também, aqui mais de mil pessoas foram presas nos Estados Unidos, presos do dia oito do Brasil, presos do dia seis nos Estados Unidos, pessoas pegaram vinte anos de cadeia à Suprema Corte, agora teve uma visão diferente sobre aquilo, tirou e agora liberou essas pessoas que estão livres. Por que isso não pode acontecer no Brasil também? A mesma luta, se a mesma coisa ruim que aconteceu nos Estados Unidos, essa mesma coisa ruim aconteceu no Brasil, por que as coisas boas que acontecem nos Estados Unidos não podem acontecer no Brasil? quando o Trump ganhou, Bolsonaro ganhou, foram duas coisas boas, quando o Trump perdeu, Bolsonaro perdeu, foram duas coisas ruins, mas agora que o Trump está indo para ganhar, é o grande favorito, por que nós não podemos ver que em 2026 também veremos essa grande vitória? Então a gente precisa botar o pé no chão e começar a entender que esse jogo é um jogo complexo, é um jogo complicado, mas nós podemos vencer. Então a gente vai falar um pouco disso hoje com você, porque eu acho que isso é de grande importância, trazer aí uma reflexão real de que, sim, nós temos que ter o pé no chão, sempre, sempre pé no chão, mas nós temos que ter esperança, nós temos que ter fé, nós temos que ter, acreditar também numa vitória. Mas, Fábio, a gente não vê saída, está tudo fosco, está tudo ruim, sim, tem que piorar, as coisas tem que piorar para melhorar, infelizmente. Pessoal, tem gente que só aprende na dor, tem gente que só aprende na dor, e o que acontece é que, por exemplo, as pessoas iam sofrer muito agora, a própria direita tira a dor do povo, porque a direita não luta pelo poder, a direita luta pelo povo, e o povo, o Lula meteu a bucha no povo, ia taxar tudo, mas aí o Bolsonaro com sua jogada de mestre tirou a taxa da carne, quer dizer, aliviou um pouco a situação do povo, que às vezes muitos de nós falam, tem que deixar se estourar, tem que deixar se arrebentar para ver se aprende, eu entendo o seu ponto, eu entendo a sua revolta, mas nós precisamos lutar pelo povo, o povo ainda que manipulado, enganado, mentido, são pessoas boas, que são manipuladas, e não merecem esse governo que eles têm, não merecem esse cachaceiro que eles têm, então nós precisamos fazer uma análise sobre isso hoje, tá bom? Então vai chegando aí, dando o seu joinha, se você não deu o seu joinha aí, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, diz para mim de onde você fala hoje, quem é que está aí, de onde você fala, e bota aí, você acredita que nós vamos virar esse jogo? Olha que eu venho falando isso desde quando o Lula subiu a rampa, que nós viraríamos esse jogo, e muita gente ainda não acredita, olha só, eu estava vendo um vídeo, bota esse vídeo aqui rapidinho para você ver, que eu estava vendo esse vídeo aqui, ele é um vídeo interessante, porque ele mostra o desespero da mídia sobre a virada de jogo que eu estou falando para você, vai botando aí de onde você fala, que eu quero ver de onde você fala hoje, tá bom? Olha isso aqui, pessoal. E a Valdo, em alguns estados, é fazer os dois, é fazer os dois, entendeu? Então você ficasse com dois representantes de um mesmo campo político dentro do Congresso Nacional, diminuindo, claro, a diversidade e dando um poder de bala. Gente, você ter 54 senadores de um campo político só dentro, assim, esse aí é um feito inédito e é uma, é praticamente, você hiperboliza um poder de uma forma, você cria quase para um segundo presidente, talvez. Pessoal, você viu o desespero? Você viu como é que a Passapano Lima começa a gaguejar? É que... É que... É que... Ela começa a gaguejar, por quê? Porque na visão dela, a direita, ele poderá fazer até 54 senadores. É isso que ela está falando? Que nós poderíamos ter até 54 senadores de uma ala só da direita. Nós temos em São Paulo Eduardo Bolsonaro e Salles, é a nossa chapa, já fechamos, nós já fechamos essa chapa. Nós vamos ter dois senadores para 2026 em São Paulo e vamos ter dois senadores em vários estados. quando você vê a mídia Passapano Lima começar a... A gaguejar. Por quê? Ela diz com todas as letras que nós podemos ter em 2026 não é que 54 senadores bolsonaristas, mas 54 senadores de uma ala, ou seja, da direita. Claro que nessa direita você tem a direita real, você tem a direita limpinha, mas é direita, melhor do que você ter um esquerdista. Então você vê a mídia falando o que eu venho falando para vocês. Por exemplo, quando você vê, eu falei para as pessoas hoje na nossa live mais cedo, a analogia do jogo do futebol, a seleção brasileira. Cara, a gente está batendo um papo junto com o Diogo Forjais ontem, a gente batendo um papo. E eu estava falando para o Diogo Forjais que na minha opinião a nossa virada ela tem que ter uma visão de médio a longo prazo. e o nosso médio prazo é nós focarmos em 10 anos. Não quer dizer que tudo vai começar em 10 anos. Quer dizer que tudo começa hoje. A nossa luta começa hoje. Mas em 10 anos nós teremos uma grande vitória. Nós começaremos uma grande vitória. Para mudar o Brasil todo mesmo teria que ser 30 anos. Entendeu? Aí o Diogo discorda comigo porque ele acha que tudo tem que ser feito agora, antes de 2026. e eu acho que tudo tem que ser feito ontem, mas só vai acontecer em 2026. Essa é a nossa divergência, né? E a minha explicação é o seguinte. Olha a seleção brasileira. Quem é que assistiu o jogo do Brasil e Uruguai? Bota eu aí. Quem é que assistiu o jogo do Brasil e Uruguai? Coloca eu. Eu assisti o jogo do Brasil e Uruguai. Uma desgraça de jogo, né? Quem é que assistiu esse jogo aí? Vamos lá. Quem assistiu esse jogo? Bota eu. Quem assistiu esse jogo do Brasil e Uruguai? Coloca eu aí. Vamos ver quem assistiu esse jogo do Brasil e Uruguai? Coloca eu aí. Então, você assistiu o jogo do Brasil e Uruguai. Vamos fazer uma conjectura aqui. Eu e vocês que assistiram esse jogo. Vamos lá. O Brasil que a gente vê jogando a seleção brasileira é o nosso Brasil político. Digamos que o Brasil ali é a política. É nossa política, é aquela seleção brasileira. E aí você quer que com esses jogadores, com esse técnico, você quer vencer o Uruguai. Vencendo o Uruguai, você teria que vencer a Colômbia. Vencendo a Colômbia, você teria que jogar contra a Argentina na final. Vencendo a Argentina, você estaria na Copa do Mundo, digamos assim, onde aquele Brasil ali teria que enfrentar a Espanha, teria que enfrentar a França, teria que enfrentar a Inglaterra, a Alemanha. Então, o que a gente vê? Fábio, esse Brasil não tem condições de ganhar desses times. Eu gostaria que ele ganhasse, mas esse time não tem condições de ganhar da Espanha. Não vai ganhar. Não, mas a gente precisa ganhar. Eu sei que a gente precisa, mas não tem como ganhar. Por quê? Porque, cara, não dá, mano. A Espanha é muito melhor do que o Brasil. Então, o que nós precisamos fazer para que o Brasil vença a Espanha? Para que o Brasil vença a Colômbia? Nós precisamos trocar algumas peças, precisamos trocar a estratégia, precisamos trocar o treinador, precisamos trocar algumas coisas para que esse time possa vencer o Mundial. Esse time não vence. Então, o que acontece? com as peças que nós temos hoje, o time que nós temos hoje no Senado, o time que nós temos hoje na Câmara, esse time não vamos vencer. Não adianta. Fábio, eu quero o impeachment do Lula, não vamos ter o impeachment do Lula com esse time no Senado. Não vamos ter. Esse time não vence. Temos que trocar o treinador. Quem é o treinador? o presidente do Senado. Temos que trocar o outro treinador, quem é o presidente da Câmara. Temos que trocar os jogadores. Esse jogador não está bem. O cara bate pênalti, parece uma galinha. Correndo para bater pênalti, que porra de galinha é essa? Tem que trocar. Mas o que é trocar esses caras? Troca o mimizento. Troca o cara que está se vendendo, está se prostituindo pelos piques da emenda parlamentar. Troca esse cara. Bota um outro cara. tira esse senador mimizento. Coloca um senador como o Salles. Troca esse time. Trocando o time. Aí, meu amigo, as coisas começam a mudar. Querer vencer com um time que só perde é loucura. É o que eles dizem em definição de sanidade. Insanidade é você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Insanidade é você pegar esse time que não ganha de ninguém e acreditar que vai ganhar. Não vai ganhar. Insanidade é acreditar que o Senado que nós temos com o Pachecozão e o excrementíssimo Lira vão fazer alguma coisa. Isso é insanidade. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos trocar tudo. Precisamos trocar. aí a gente vai ter uma diferença. Porque não adianta. A gente fica dando soco em ponta de faca. É soco em ponto de faca. Então, a gente precisa abrir nossa mente. Não adianta. Fábio, Lula vai ser empetimado. A situação vai ser resolvida. Como que você vai resolver a situação com esse bando de pau mandado que nós temos no nosso Congresso? porque você tem o seguinte, a visão é o seguinte, e eu concordo com essa visão. O impeachment da Dilma não foi feito por pessoas de direita. O impeachment da Dilma foi feito por pessoas do Centrão, a Esquerda Limpinha, a Direita Limpinha, os globalistas. Mas, para que isso aconteça, você precisa ter as peças adequadas para isso. Por exemplo, se a gente consegue mudar o número de senadores. Outro exemplo que eu dei para você simplificar é o seguinte, hoje nós temos dois mudinhos na Corte, na Suprema Corte temos dois mudinhos escolhidos pelo Bolsonaro. Esses dois mudinhos, se nós conseguimos nesses dez anos colocar quatro juízes que são juízes conservadores, aí nós teremos os quatro mais dois, teremos os quatro que entraram agora com mais dois mudinhos teremos seis, então ficaria seis contra cinco, eu aposto com todos vocês que os mudinhos começariam a falar. Por que eles estão mudinhos? Porque eles estão encurralados. Eles são mudinhos porque nove contra dois. Se eles tiverem a maioria do lado deles, eles deixarão de ser mudinhos. E seriam bons juízes. bons juízes, até arrisco a dizer a vocês que se nós colocarmos quatro outros juízes no nosso STF, esses dois mudinhos vão começar a falar. E de repente vai falar até como eu, demais, né? Mas vão começar a falar. E a mesma coisa, não adianta você dizer ou você acreditar que essa peça dentro do Senado, que não é de direita e nem de esquerda, é o pessoal globalista vão derrubar o Lula se eles não têm base nenhuma para querer derrubar o Lula. O que nós precisaremos fazer é mudar o Senado, botar pessoas de direita raiz no Senado. Essas pessoas de direita raiz no Senado, eles darão o apoio a esses globalistas a impecimarem, por exemplo, um Alexandre de Moraes. aí as coisas começam a andar. Entendeu? Não é que os 54 senadores, como ela está desesperada, serão todos bolsonaristas, mas são 54 senadores que eles vão ver o poder político do Bolsonaro, a força política dos senadores que vão chegar e eles, a tendência é eles se apegarem aos bolsonaristas e entrarem na visão de impeachment o careca, o ovo que tudo vê. Essa é a visão. Essa é a visão. O presidente Bolsonaro, quando você vê do negócio do ABIN aí, mó babaquice o negócio, fala por que você não fala da ABIN? Porque a própria UPR aí, a própria galerinha do sistema já disse, não tem nada de novo. Cara, toda a babaquice das joias foi exatamente a mesma coisa que já sabíamos e toda a babaquice da ABIN é exatamente o que já sabíamos. É matéria arrequentada. Não tem nada de novo. Tem nada de novo. E a matéria arrequentada da ABIN, se você percebe, a mídia em colúio com o cachaça vai pra cima de quem? Do Lira. Como assim pra cima do Lira? O presidente Bolsonaro, estrategicamente, fez um acordo com o Lira para o próximo presidente da Câmara dos Deputados. alguém que vai ficar ali na direita contra o governo Lula. Então, eles querem deixar o Lira mal com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está investigando, espionando a gente. Isso é uma babaquice, pessoal. Desde quando eu sou gente, eu sei que a ABIN investiga, a CIA investiga, todo mundo investiga, todo mundo o tempo todo. O tempo todo. Isso é uma babaquice. para provar para você o que eu estou falando, vou botar isso aqui rapidinho. Só para provar para você o que eu estou falando. Isso aqui é rapidinho para você entender o que eu estou falando. Vamos lá, rapidinho. Olha isso aqui. Olha, governo Lula, Estadão, 2008, presidente do STF, foi grampeado pela ABIN. Desveja. Quando? 2008. Quem? Presidente do STF. Grampeado por quem? ABIN. Desveja. E aí, o Lula foi preso? A Dilma foi presa? O PT teve alguém preso? Aí, o Beio Sola estava sendo investigado, espionado. Tá bom, vamos lá. Governo Dilma 2016. Nada no Brasil hoje surpreende. Desbarrou-se sobre grampo em seu gabinete. Ué! Ué! Essa porra sempre aconteceu. Sempre vimos isso. Sempre vimos isso acontecendo. aqui nos Estados Unidos acontece. Aqui nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. Cara, pegaram a Hillary Clinton com a boca no trombone. Ela botou ali investido. Só que a Hillary Clinton foi pior. Ela botou aí escuda na torre do Trump, usou para pegar o Trump. Uma coisa assim de louco. Então, essas coisas sempre aconteceram. Então, esse negócio é fumaça. É fumaça. O que nós precisamos entender é que as coisas vão piorar, vão piorar ainda. estão caçando bolsonarista, estão querendo destruir rede social, está cheio de gente aí, já não diz mais que é bolsonarista, começa a buscar mudar de nome. Então, o bicho está pegando. As coisas vão piorar. Eu sei disso, vai piorar. Mas nós iremos virar esse jogo. Mas temos que saber como vira o jogo. O time do Brasil não vai ganhar desse jeito. Tem que mudar. e nós precisamos mudar. Nós precisamos votar melhor. Nós precisamos votar de modo estratégico também. Tem que ter estratégica na política. Política não é... Eu estava conversando com as pessoas hoje, conversei com um amigo meu, mesma coisa. O cara falando ah, mas o Bolsonaro, ele fala muito grosso. Ah, mas o Bolsonaro tem os seus defeitos. Ah, mas o Trump é isso, o Trump é aquilo. Falei para ele, meu filho, e você está pensando que você vai encontrar o que na política? Você vai encontrar Deus? Você quer Deus? Você quer uma pessoa sem pecado? O que você quer? Você quer uma pessoa que está buscando um pastor para a sua igreja ou você está buscando um presidente? Eu falei para ele, você está buscando uma mulher virgem no prostíbulo. Você vai na casa de puta e você está procurando uma mulher que é virgem. É isso que você está procurando, tá? Você não vai encontrar perfeição na política. Ninguém na política que é perfeito. E esse tipo de coisa? Não, mas eu sou um cara que eu tenho moral. Você tem todas as coisas. Busca na sua igreja, cara. Vai na sua igreja. E você tem que pensar assim do seu pastor, da sua pastora. Agora, do político, mano, os políticos todos vão ter algum tipo de defeito ali. A grande maioria vai ter um monte de defeito. Então, você tem que entender, você olha para o político o que ele vai fazer. para o Brasil. Entendeu? O que ele vai fazer para o Brasil? É isso que me importa. Eu não me importo se o Bolsonaro está falando alto, falando baixo, está xingando, não está xingando. O que me importa é que quando o Bolsonaro era presidente, o Brasil estava crescendo. É isso que importa para o povo, meu filho. Eu não quero saber se o presidente Donald Trump era um malvadão, nervosão. O que importa é que quando o presidente Trump era presidente, não tinha guerra. Não tinha guerra no mundo. eu estava trabalhando e fazia mais dinheiro. Eu ia comprar, compra, trazia um carrinho cheio, agora você não consegue trazer uma bolsa cheia. Entendeu? É isso que importa para o povo. Você não está buscando um pastor, não. Um exemplo político, um exemplo religioso. Você quer um presidente, meu filho, que não seja bandido igual o Lula. Aí sim, bandido não. Também não vamos exagerar, né? Não vamos exagerar. O Lula é bandido, é corrupto. Aí é diferente. Mas erros todos nós vamos ter. Não busque perfeição. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Então, o que acontece? Aí eu estava vendo esse vídeo aqui, um corte que o Alain dos Santos fez e vou pedir uma coisa para você. Vou fazer um vídeo às seis da manhã, amanhã, que vai ser imperdível. Você precisa assistir esse vídeo amanhã às seis da manhã, porque, cara, eu fiz uma análise aqui sobre alguma coisa muito séria que o Lula está tentando fazer e você precisa ver aquilo. E vai ser amanhã às seis da manhã. Você vai ver só o negócio. O negócio é sinistro. Sinistro. Você vai ver... Porque quando você vê o Lula falando um montão de cagada, que, porra, todo dia, o que você tem que fazer? Você tem que começar a botar as cagadas do Lula. A cagada do Lula é igual um tabuleiro de um puzzle, puzzle, né? Puzzle. Como é que é puzzle? É um... Quebra-cabeça. É igual um quebra-cabeça. Você vai botando as peças, né? Você vai botando as peças. Aí o Lula fala essa cagada, você bota aqui. O Lula fala essa cagada, você bota aqui. O Lula fala essa cagada... Aí você... Caraca, mano! Caraca, mano! É isso que ele está tentando fazer. É isso! É... Cara, assista amanhã às seis da manhã que você vai ficar assim, caraca, agora estou entendendo. Estou entendendo agora essas coisas que estão colocando. Essas peças agora se encaixaram. Entendi tudo. O Lula...